e não deu só então nascendo assim um subido do ânimo ventre tá meio pra frente com ele só tá nascendo vamos aproveitar que tá frio para ver se a bateria vai durar mais também né vamos lá então vamos subir com ele estão vendo lá que o sol tá nascendo tá meio escuro entrando com ele pra frente para não perder não sei se tem vento agora é isso aí lá dá pra ver o sol galera aí vocês estão vendo tá 16 metros vamos subir mais quem disse que não vai a 30 em olha o solzão nascendo lá vai tá ventando vai subir a 21 sem o utilizador de wi-fi vamos subir mais ó 23 que tá ventando muito aí ó 25 sem galera sem roteador galera tá muito muito alto aí chegamos a fazer os 30 olha não deixei os 30 o sinal de wi-fi fraco mas ainda funciona o sinal aí ó só os beijos levante pra tirar uma foto aí ó alguém falou que não vai aos 30 mas eu não deveria tá é muito alto ele ainda funciona legal vamos descer então ainda bem que não tem vento agora da manhã né vamos descer vamos descer vamos ver se a bateria vai durar mais agora porque tá frio galera tem a aceração lá um pouquinho estão vendo ali ó vamos descer vamos descer vamos ver se a bateria vai durar mais agora porque tá frio galera tem a vergonha velha aceração tá escuro pela câmera do drone a imagem tá ficando melhor aí porque eu mexi no inspetor do drone no menu do drone vamos ver vamos dar uma banda pra lá eu não tenho o esticador de wi-fi do ainda devendo da ainda dela vou mandar de lado nem está dentro do carro deprimindo aí agora só vendo a a a relação aí basta pereração meus av기는 entra aí pra trabalhar ainda o sinal tá legal isso aí gravou dois minutos recém né vamos gastar o resto da bateria dele ver se eu consigo passar por baixo por baixo daquele negócio ali que agora vai começar a perder o sinal tô indo um pouquinho pra baixo aqui não tem indicador de sinal só pelo wi-fi do celular eu achava que ia fazer uma torre mas não é vamos ver se eu consigo passar lá por baixo daquele negócio lá daquele negócio lá a roda da minha amiga tá ali ver se eu consigo passar por baixo tá bem baixo pior que dá um cachorro baixando bem ele as folhinhas estão se mexendo já tá embaixo eu tô aqui do lado já acho que eu bato dá uma subida querendo sinal vem pra frente aí tô eu filmando ó tá meio escuro minha câmera aqui minha bateria tá indo vou tentar lá pra cima um pouco depois eu volto vamos ver até onde é que vai vamos ver se a bateria vai durar também vou tentar ir lá pra cima se tivesse o tensor de sinal eu poderia ir mais lá pra cima ainda tô bem baixo vamos ver se eu consigo enxergar os fios daqui tá bem escuro não sei se a gravação também tá ficando escuro mas o meu celular tá com a tela bem escuro vamos dar pra correr no modo de correr com ele mas ele entra agora ele tá correndo ele corre pra baixo se alguém ok, tá legal já vou 5 minutos agora tá dando um beijo com ventinho pegar ele e um pouquinho e colocar a casa da minha mãe ó meu cachorro aqui Scooby Scooby Scooby, vem Scooby ele é Scooby Scooby pega ali Scooby pega ali Scooby 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 Scooby, vem pega ali ó o cachorro tá estranhando aquele é azul esse cachorro tá na frente dele ele nem tá vendo nada coitado vai assim ó é que ele é azul ele não escuta me dá um descontinho pro cachorro vamos passar lá por baixo de novo eu não tô indo só pela câmera tô indo só esse cachorro tava hoje da manhã ali acordando olha galera eu fiz um eu fiz uma antena aqui aqui eu fiz uma antena achando que havia antena meu wi-fi mas na verdade não era não é via antena via só via solar mesmo aí olha aqui o serviço que eu fiz abri um buracão no chão e botei o cabo até ali em cima até ali em cima botei o cabo até aqui em cima ah nada eu quero saber galera se tem como reconectar nesse nesse aparelho nesse roteador ali essa minha casinha galera tem que arrumar ela se tem como conectar nesse roteador porque o meu roteador daí eu não preciso comprar aquele da Xion esse aqui também deve ir 300 metros acho que dá dando interferência vou ir mais perto estou bem perto tem que cuidar não pode ter vento vou gastar a bateria daí é o seguinte vamos passar lá embaixo de novo olha quanto cachorro ali ó olha vamos sair brigar agora sem briga ah marcando território porcão vou tentar lá fazer a volta e voltar de novo porque ali atrás eu começo a perder o sinal passar de novo sem bater ali já passei vou tentar voltar de novo estão vendo galera olha olhando aqui parece que eu estou em cima da moto para te dizer que a câmera dele é muito está muito perto a câmera a câmera está com muito zoom olha vou passar por baixo do negócio mas nem parece eu vou ir para trás um pouquinho estou lá estão me vendo eu estou eu perdi o sinal eu perdi o sinal eu perdi o sinal para deixar na moto mas não vou vamos ver se vai olha olha ali ó está bem longe do cachorro parece que está do lado olha ele quer pegar ele quer brigar olha aqui olha bom dele aqui não precisa tanto zoom porque olha que susto achei que ele ia vir do lado beleza nove minutos galera vamos ver se vai funcionar uns dez minutos o sol já está vindo aí ó não dá uma subida para avimentar o sol mas não tem a venda vamos lá ver olha olha o sol lá lá em cima lá a bateria é fraca a divertência bateria é fraca eu estou pegando o celular e vou mandar ele mais longe olha só galera que bonito vamos pedir o que der tem o sol tem o sol ó galera de seis metros mas olhando aqui parece que ele está muito mais alto se dá uma ventania eu perco o drone já erro olha que foto bonita ó olha lá o passarinho passando olha que foto bonita ele está saindo agora vou ter que descer daqui a pouco porque vou ficar um tempo vendo ele estou tentando ir para trás não ele está indo por causa do vento é divertente vamos descer aqui vamos descer porque a bateria está fraca eu vou tentar descer aqui vai ficar descendo vai ficar descendo mas não parece que está descendo não tá bom aí galera agora o sol está vindo a receita eu vou tirar esse stop que ele está avisando porque vai bater até 10% olha só agora está a receita está começando a aparecer por causa da acerração o drone não quer que eu voo mais ele já me avisou mas eu sou teimoso vamos esperar aí ele está subindo 11 minutos galera agora está friozinho e o sol está saindo vamos subir mais rápido final fraco bateria nossa ele quer posar galera ele vai posar vamos posar mais vamos posar no lugar que não tem grama vai para frente tá bom vou fazer na grama fazer o que mas está valendo ficou boendo 12 minutos cravado galera 12 minutos claro que ele queria já parar antes mas eu não deixei né ele começa a estacionar mas ficou muito bom o vídeo eu sei galera quem gostou de estacionar eu sei o sol já está vindo lá ó não é bom ficar com ele ligado parado que ele esquenta quando ele está voando ele esfria então como está frio eu acho que deve durar um pouquinho mais bateria né não sei eu não tirei a parte de cima dele para esfriar aí está vindo o sol vamos esperar um pouco ele está já está tirando a acerração o sol e a minha anteninha que eu fiz ali eu achei que ia dar para usar ela não vai dar se você souber que dá para usar se você souber que dá para usar se você souber que dá para usar ela você me fala aí no vídeo e daí eu pego e uso ela daí eu posso ir um pouquinho mais longe não preciso comprar aquele receptor da Xiaomi né aquele extensor de sinal que ele chama isso aqui também na verdade é um extensor de sinal é isso aí quem gostou deixa o like foi é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí